Hoje vamos comentar uma questão de Direito Constitucional do tema Organização Político-Administrativa do Estado. Vamos ao enunciado da questão. No que se refere à Organização Político-Administrativa do Estado, é correto concluir? Alternativa A. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, desde que obtida a aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito. Alternativa B. O Distrito Federal possui competência legislativa residual, estando subtraídas do seu campo de atuação apenas as matérias expressamente atribuídas pela Constituição Federal à União. Alternativa C. Os Estados não possuem competência legislativa residual, sendo-lhes vedado atuar em áreas que não lhe forem expressamente atribuídas pela Constituição Federal. Alternativa D. Os Estados-membros, no sistema federativo brasileiro, são soberanos. Alternativa E. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, sendo que somente o último não possui autonomia. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa B está incorreta, pois o Distrito Federal possui competência legislativa de A alternativa C está incorreta, pois o que ocorre é exatamente o contrário. Tudo que não for competência da União será do Estado. As alternativas D e E estão incorretas. A soberania é conferida à República Federativa do Brasil. Os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem autonomia com base no artigo 18, caput e artigo 1º, inciso 1º da Constituição. A alternativa A é a correta. Com base no artigo 18, parágrafo 3º da nossa Constituição, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!